Olha só, e já volto com informação pra você. Um grupo de turistas que estava visitando a Paraíba, presta atenção, ficou machucado, gente, depois que uma estrutura de madeira caiu na cabeça dessas pessoas. Eita, nós! Elas estavam tirando foto. Sabe lá o portal da praia de Coqueirinho, no Conde? Pois é, quando esse acidente acabou acontecendo. Vamos ver mais detalhes agora na tela do povo. Um grupo de turistas do Paraná teve uma surpresa desagradável durante uma visita à Praia de Coqueirinho na manhã desse domingo. Eles compraram um pacote turístico aqui na cidade de João Pessoa, passaram a semana andando, visitando, conhecendo os lugares. No domingo pela manhã, resolveram ir para a Praia de Coqueirinho, no município do Conde, conhecer as belezas naturais daquela região. Só que quando eles chegaram lá na praia, resolveram fazer uma fotografia no portal de entrada da Praia de Coqueirinho. Resultado, o portal simplesmente desabou na cabeça deles. Atingiu em cheio. Teve uma senhora, na faixa de 50, 60 anos, que levou uma pancada muito forte. Ela foi trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, foi atendida, fez vários exames e constatou apenas uma lesão. Mas ela foi obrigada a ficar usando um colar cervical para poder voltar para casa. Outras pessoas que também estavam no momento e foram atingidas pela tábua do portal, também vieram para cá. Mas foi apenas ferimentos leves, nada de preocupação. Eu conversei com eles, mas eles não quiseram gravar a entrevista. Contaram que estão recebendo toda a assistência da empresa que vendeu o pacote turístico, mas que já voltam para o Paraná nessa segunda-feira pela manhã. E por isso, não queriam gravar a entrevista. Mas me contaram. Disseram que tiveram toda a assistência. Agora, o que chamou a atenção deles, e daí o motivo da preocupação deles, é que, segundo eles, inclusive eles fizeram fotografias e nos cederam, as tábuas que faziam parte do portal estavam podres, comidas pelos cupins. Resultado, a ação do tempo, a chuva, o sol, o calor. Ficou podre a tábua e na hora em que eles estavam fazendo a fotografia, a tábua simplesmente caiu na cabeça do grupo. Ou seja, resumindo, falta de manutenção. Essa pode ter sido a causa para o desabamento dessa estrutura em cima dos turistas. Saíram lá do Paraná para conhecer aqui e vão levar de volta lá para o sul do país esse momento ruim, essa memória ruim, infelizmente. A gente vai levar de volta lá para o desabamento dessa estrutura em cima dos turistas.